Sarapico 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 Quem quer dançá-lo, quem é? A dançar o Sarapico Ora imaginem só O vovô e a cumadre O compadre e a vovó A dançar o Sarapico Ora imaginem só O vovô e a cumadre O compadre e a vovó Sarapico 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 Quem quer dançá-lo, quem é? Sarapico 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 Quem quer dançá-lo, quem é? A dançar o Sarapico Pra aludrar o coração O filho da empregada Com a filha do patrão A dançar o Sarapico Pra aludrar o coração O filho da empregada Com a filha do patrão Sarapico Sarapico Pico Sarapico Pico Pico Sarapico Pico 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 Sarapico Picos Pico Sahapico Sarapico, pico, pico, quem quer dançá-lo, quem é? Legenda por Sônia Ruberti